e aí 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 e nós vamos fazer os últimos ajustes aqui no carro na verdade as últimas instalações e é dia de faxina também, vamos aspirar, limpar tudo do carro para a gente conseguir organizar melhor e aí nós vamos mostrar para vocês como nós vamos organizar o que vai em cada armário, como nós vamos fazer a instalação do gás, da caixa, enfim de tudo. É, vamos mostrar mais ou menos, né? Provavelmente quando esse vídeo estiver no ar nós já vamos estar em viagem. Ah é, provavelmente vai sair na quinta, hoje deve ser quinta-feira, você deve estar assistindo aí e é o dia da nossa partida, 6 de setembro, né Vivi? Isso aí. E a gente quer comunicar também que não é sempre que vai ter vídeo, então vai ter vídeo conforme a internet resolver ajudar a gente aí, então sempre que tiver internet vai ter vídeo, mas diariamente a gente vai produzir vlogs com várias dicas e roteiro espetacular aí para vocês. Então é isso pessoal. Bom, se você gosta de acompanhar aí viajantes na estrada, acompanhar nosso ferrinho que nós vamos passar, que nós não estamos começando agora. Ver todas as dicas aí do dia a dia na estrada, né Vivi? Isso aí. Posto, wide camp, enfim. Como é morar num carro pequeno. Isso, se inscreva no canal então para acompanhar tudo. É isso aí. Deixa o like se gostar dos vídeos, compartilha o vídeo com os amigos para também divulgar mais nosso canal, ajudar a gente a crescer. Isso aí. E mostrar para o pessoal que se quer viajar, não sabe como. Que é possível, né? Dá para viajar barato com carro pequeno. Basta querer. Como diz o Tadeu, se você tem a vontade, já tem a metade. Isso aí. Um abraço galera. Um abraço, acompanhe nosso dia aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então finalizamos as cortinas, ó. Por fora, por dentro, como que fica. Usamos a ideia do velcro, do odigão. A gente deu o dinheiro, ele comprou para a gente aquele velcro já com fita. Que é esse aqui. Deixa eu ver se eu... Esse aqui, ó. Compramos 6 metros, sobrou um pouquinho, porque a gente vai usar para colar o porta-treco ainda. Então ficou bem blackout, ó. E com isso o filme top do William, show. É isso aí, cortina frio finalizada, agora vamos para a instalação do gás ali. Colamos o porta-treco aqui com velcro também, que sobrou. Ficou bom. Deveria comprar mais um e colocar do outro lado, né? Nossa, é bagunça aqui ainda. E aí, amor, tá dando certo? Parece até bem firme. Só como ficou um espaço aqui no suporte, então vou amarrar ele com uma corde. Ah, é. Só para não ficar balançando. Nós fizemos um pouquinho a mais além da medida ali, então ficou folgado, né? Mas tá bom. Vamos lá terminar. Então aqui ficou o fogão, aqui ainda vai um galão de 10 litros. Uma caixinha ali com utensílios gerais. Os pratos já fica fácil aqui com talheres e guardanatos. Aqui vai o cooler. Aqui as roupas do humor. Aqui vão as minhas roupas. Aí nos cantinhos colocar uma almofada e a cadeira. No outro canto também. A mesinha externa, almofada e cadeira. Aqui do meio vai comida. Tá vazio ainda. E aqui as panelas, copos, utensílios de cozinha. Aqui então ficou porta-treco. Eu coloco as coisas mais úteis. Esses papel higiênico, lenço umedecido, repelente, protetor. Aqui é a telinha de mosquiteiro. Aqui embaixo fica chinelo e um guarda-sol. E os saquinhos para usar de lixo também. Tudo mais prático, na mão. Aqui eu deixei uns livros. E aqui a caixinha com plaquinha, né? Corda. Utensílios gerais. Tem ferramenta, martelo. A mesa vai aqui atrás encaixada. Até a cortina luminizada aqui da frente vai aqui encaixadinha atrás. Aqui fixamos aquele mão preguiçosa para a gente usar com celular, com GPS. Mas a gente tem um GPS também, que gruda no vidro. Encaixamos aqui no buraco carregador, cinzeirinho ali. Aqui também tem um monte de porta-treco. O reversor fica aqui. Vamos colar os adesivos lá na caixa preta. E aqui falta ainda galão. Que vai galão de gasolina e galão de água. Teste de caixa preta. Tem que ir para o tempo. A partir de lá para o tempo. É um bom caminho para a gente também. E aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o medo ai meu deus será que o gás está bem preso o que você acha ai 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 meu deus cada curva buraco o bueiro, que nervoso, está ali o peso, a caixa, barulhinha do bagageiro, não é na folha comprinha aqui no atacadão, para a viagem ai aqui na gaveta a gente vai fazer no rodízio, aqui é porque vai usar assim nos dias, nos primeiros dias, acaba, pega lá do armário do estoque e repõe aqui, porque aqui está fácil, está na mão, aqui vai o galão fogãozinho de 10 litros, para cozinhar e para beber, e já fica na mão também, os pratos, talheres, guardanapos, fogãozinho, tudo de cozinha aqui fica na mão, prático, ai vai repondo o estoque aqui no dia a dia bom pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, é isso ai, acompanha a nossa viagem a gente não conseguiu finalizar, porque faltou uma abraçadeira, para a instalação do gás, mas a gente compra e só falta esse detalhe, depois arrumou os armários com as roupas e ficou mais ou menos descendo essa ordem, encaixadinho em cada lugar que a gente já mostrou e se você quer ver mais em tempo real, siga lá no instagram, rota livre pelo mundo, que vai ter story, vai ter mais postagem assim do dia a dia, se tiver internet isso ai galera, então lembra, inscreva-se no canal, para acompanhar tudo, ativa o sininho ai, para receber notificação, e vamos viajar juntos né gente isso ai, um abraço, partiu, tchau tchau tchau